Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver, É a luz que ilumina o meu ser, Sim, Jesus Cristo mudou, mudou o meu viver, Diferente hoje é o meu coração, Diferente hoje é o meu coração, Cristo deu-me paz e perdão, Sim, diferente hoje é o meu, é o meu coração, O amor só conheci em canções, Que falavam em ilusões, Mas tudo agora é diferente, Cristo fala com a gente, Pois Cristo deu-me o teu amor, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver, É a luz que ilumina o meu ser, Se Jesus Cristo mudou o meu viver, Quem vai se batizar hoje, você quer se batizar? Procura um obreiro aqui no cantinho.